Alô galera de Porto Alegre do Norte e Mato Grosso, vem aí a décima primeira dinâmica de empreendimentos e empreendedores. De vinte e nove de abril a três de maio, com rodeios todas as noites, parque de diversões, exposição de máquinas, leilão com a Estância Bahia, fórum político, dia de campo, uma mega estrutura e os melhores shows do Brasil. Dia vinte e nove de abril, abertura oficial e show com a explosão do momento, barões da pisadinha. Dia trinta, um mega show com Yasmin Santos. Dia primeiro de maio, show com Lucas Reis e Tarso. Dia dois, show com Munhoz e Mariano. Dia três, os embaixadores da Dinâmica, Mário e Tizinho. Realização Porto Belo Produções e Eventos. Apoio Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e Sindicato Rural. Grupo Sete Agroindustrial. Estância Bahia Grupo Itaquerê. Governo de Mato Grosso, Secretaria de Estado e Cultura. Água Morro Alto e Cooperativa de Crédito Segrédito. Décima primeira Dinâmica. Eu te espero lá. Eu te espero lá. Eu te espero lá.